Porto Velho, 2 de novembro de 2011, dia de finados, dia dos mortos Bom, no final da tarde de hoje resolvi andar de bike de novo Só que por estar com um pouco de preguiça, não quis ir muito longe Resolvi parar aqui no parque da cidade mesmo Alguns dias atrás estive aqui e filmei essa região aqui atrás Esse ponto aqui atrás que estava cheio de mato Bom, o mato continua, só que eles só tiveram o trabalho de arrancar, né? Esqueceram de recolher O lixo também, via algumas garrafas pets e pior, algumas garrafas de bebidas também Infelizmente, eu não sei se ainda é comum, mas à noite é normal Aqui em cima, nesse ponto mais alto do parque Jovens frequentarem esse ponto para beberem bebidas alcoólicas Ou então fumarem narcóticos Infelizmente é uma realidade Eu não sei quais são os trabalhos que estão fazendo para evitar isso Mas que acontece, acontece Bom, hoje é feriado e pelo que eu posso ver aqui, a população de Porto Velho em peso Resolveu vir aqui ao parque da cidade, seja para praticar um exercício ou ficar aqui à toa, como eu, olhando o movimento Conforme vocês podem ver aqui O parque é bem grande, então muitas pessoas têm como ficar fazendo alguma atividade em algum ponto do parque A atividade principal é a caminhada Eu estou vendo ali uma família caminhando, uma mãe, pai, um bebezinho e um carrinho de bebê Outro atrativo aqui no parque da cidade Eu tenho até que dar o braço a torcer ao governo do estado Porque se não me engano é uma iniciativa deles Já que eu já vi essas... não sei se tem como ver daqui É uma espécie de mini academia com aparelhos de ferro para fazerem ginásticas Eu já vi em outras cidades do interior e agora recentemente estão implantando aqui no parque da cidade em Porto Velho, na capital Então, muita gente faz uso desses aparelhos para se exercitarem Mas, como são poucos e o parque está bem frequentado ultimamente Temos as pistas de caminhada, outros aparelhos de madeira ali para ginástica e também um campo de futebol Essa construção aqui que vocês veem, aqui no canto, é o Porto Velho Shopping É o maior shopping de Rondônia e também é o responsável pela construção do parque da cidade Sim, quando o Porto Velho Shopping estava em construção notaram que havia uma nascente Uma nascente de um canal, de um igarapé, de um rio, não sei, uma nascente Então, quiseram até parar as obras, impedir o grupo Ancard da continuidade nas obras do Porto Velho Shopping Entretanto, eu penso que houve um acordo na justiça em que ficou decidido que iriam continuar a construção do Porto Velho Shopping Só que o grupo Ancard teria que se comprometer em construir um parque, de forma a compensar a sociedade portovelhense Bom, o parque já está pronto, está aqui, agora quem administra é a Prefeitura Municipal de Porto Velho E é um dos pontos mais visitados da cidade Nesse canto aqui, temos um pequeno anfiteatro É onde acontecem algumas atividades e manifestações culturais Também é ali onde acontece a, eu penso que seja, a academia alternativa Em que profissionais de educação física dispensam um pouco do seu tempo Para ensinar, trazer hábitos de qualidade de vida para as pessoas que queiram aprender a fazer ginástica Para se exercitarem Bastante movimentado, crianças costumam vir para cá E brincar também aqui no gramado Olha só Esse é um pequeno lago artificial Logo ali vocês veem os empreendimentos da empresa direcional, empreendimentos imobiliários A avenida que passa aqui, essa avenida aqui, é a Calama Ela vai em sentido centro até encontrar logo aqui pertinho a Rio Madeira Esse é o ponto mais elevado do parque Inclusive chamam de Mirante O parque ainda precisa de alguns reparos Imagino que o prefeito vai providenciar isso o quanto antes Ainda mais porque estamos começando as atividades, as festividades de Natal Então eu penso que vão dar um carinho mais especial para cá em breve Inclusive quero deixar um recado para a senhora, primeira-dama É uma tradição, a senhora comandar junto com a Endur, a empresa de turismo de Porto Velho A decoração de Natal em Porto Velho A implantação dos adereços de Natal Então eu queria deixar um recado para a senhora Que esses enfeites, essa ornamentação começasse um pouco antes Já no final de outubro Seria bem interessante que Porto Velho já estivesse toda iluminada Com um lapso de tempo maior Um espaço de tempo maior para que a população E os turistas, os visitantes Possam apreciar ainda mais Porque sinceramente, o Natal para mim particularmente É uma época que eu acho muito legal, muito bonita E ver a cidade enfeitada é algo muito bacana Então eu deixo esse recado para a senhora, a primeira-dama Por enquanto é isso, eu agradeço pela sua atenção E voltarei a fazer outros vídeos Tchau, tchau